Tô dividindo o quarto com a soldade Um coração que era inteiro, tá pela verdade Eu tô no carro, enquanto o lado é triste De um aviso Eu mudo de assunto se alguém me falar de você Me troco o disco que dessa mulher eu não quero saber E eu amei de verdade, alguém de mentira E mesmo se matem na recaída, ela não volta atrás E nesse coração, ela não entra mais Eu amei de verdade, alguém de mentira E mesmo se matem na recaída, ela não volta atrás E nesse coração, ela não entra mais Eu mudo de assunto se alguém me falar de você Me troco o disco que dessa mulher eu não quero saber E eu amei de verdade, alguém de mentira E mesmo se matem na recaída, ela não volta atrás E nesse coração, ela não entra mais E na produção E nesse coração, ela não volta atrás 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 Quem tem a vida E quem me viu se visse hoje, não acreditaria Troquei o bar, agora eu só só meteria Ele e ela, quem diria Que o cachaceiro virou Pedi família E você me enrolou Agora que a vida acredita Até você amasse E arranca minha cachaça Com cerveja de batom até você amasse E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou Pedi família E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar, agora eu só meteria Ele e ela, quem diria Que o cachaceiro virou É show! Se a moça do café não demorasse Bem na hora do almoço Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E a moça do almoço E eu não teria Tinha te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi uma sorte que eu e você Quer que eu e você Quer? Café, vou passar minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua O alé é pra acontecer, tem dia, lugar, meteor Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse E aqui eu não sou mais doce Se eu não tivesse atravessado aquela hora de sinal de milho Se eu não parasse, vem na hora do almoço pra cortar o cabelo E aqui eu nem sou mais doce Eu não teria te encontrado Eu não teria me apagimado, mas... Aconteceu Foi uma sorte que eu e você Que eu passar um café Vou passar minha vida Se encaixar na sua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar Nem tem hora Nem tem hora E aí E aí E aí E aí Só vem me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar Sambir Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Mas não vou ao tempo Me meti no meio do celular Sua família tá bonita Ela te ama Ela te ama de verdade E a culpa foi minha E a responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E aí O preço que eu pago É nunca ser amado De verdade Ninguém me receita Nessa cidade Amante Não tem lado Amante Nunca vai casar O preço que eu pago É nunca ser amado De verdade Ninguém me receita Nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Nessa aliança Eu é É só vim num céreo, bebida É só vim num rumo E pode não chorar Só vim um desculpar Eu não vou demorar Eu vou tentar Sambir Pois sei que não dá Você vai me odiar Bora vereador A sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida Continuar assim eu sei que não vou ter Eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é no que será mal Que verdade Ninguém me receita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar Ninguém me receita nessa cidade Amante não vai sofrer Amante nossa aliança e velho Olha Leandro, vamos só Nosso amigo Célio Bebida E essa foi nossa saidei Nosso amigo Rubio Paredão Chorada Valeu Célio Bebida Amante não vai ficar Amante não vai ser